Cê é maluco, é, Beto? Oi, eu sou o Thiago Reis, e hoje, rapaziada, tem que ser um... Ah, que nojo! Rapaziada, hoje eu vou fazer um experimento, nossa, que nojo, tê. Que coisa ruim. Quem quer ser o primeiro a sem balar da vaca aqui? Mano, eu vou desbalar os meus amigos Avax, você tem noção? Não, depois é só desligar o... Você pode só vender. Mas... Vai lá, depois você vai vender. Brincada, deixa eu ir do like aqui de vergonha aí. Vai, vai precisar de alguém pequeno isso, vai. A cabeça vai ficar pra fora. Para de ser louco, galera. Vem, vem, deita aí. Você vai ter que sentar, tá? Indio, indiozinho. A cabeça fica de fora. Nossa, vem do clube certinho. Pode sentar, pode sentar se você quiser. Vamos cruzar as quedas aqui. Deita aqui. Isso, pode deitar. Isso é boné. Aí, aí galera. É isso, ó. Vai, a cabeça pra fora. É lógico. Lógico. Não, não, não. Tá com pobreia. É, não, não, não. Ó, seguinte. É assim que funciona. Um gorrolinho. Eu não caça tá bom. Um gorrolinho. Eu acabei de fazer o café mais gostoso da minha. Eu mesmo fiz. Eu sou tipo a dona rosa aqui, entendeu? É, dona rosa não existe. Galera, como funciona isso aqui? Eu comprei um saco de lixo de 200 litros, bem grande. E aí, eu tenho um aspirador de pó, obviamente. O aspirador, ele puxa. Então, quando eu colocar o aspirador de pó aqui dentro, automaticamente, o que ele vai fazer? Ele vai sugar todo o ar que tá dentro. E o lixo. Fazendo com que meu amigo seja embalado a vácuo. Vamos ver se vai dar certo? Tá se entendendo? Uh, isso. Vamos lá? Ai, meu Deus. Eita aí, eita aí. Olha aí, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Você tá te apertando? Olha, a primeira puxada que ele deu, velho. Dá um pau no tempo. Dá? É muito sensacional, peraí. É um pau o buraco ali atrás. Foi. 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 Vai, foi. Vai. Olha, olha isso. Parece que ele tava um vaso. Aí, ó. Olha. Olha, olha o tênis, Pé. Olha o tênis, Pé. Olha o tênis. Olha o tênis. Olha o tênis. Olha o tênis. Ficou magrinho, né? Gostou, né? Gostou, né? Eu perguntei com as carnes. Eu perguntei com as carnes. Eu perguntei com as carnes. Vou enganar você agora porque você é minha thumb do bicho. Eu tenho que te enganar pra perder. Ô, bagulho. Tem que cobre tudo. Você quer cobre tudo? Tá louco? Mata o homem. Tem que colocar no pescoço certinho. Nossa, parece que ele é menor que o Fabrício. Isso, assim, isso. Não, não. Não, não. Isso aqui, ó. Você segura aqui e eu vou colocar no pescoço. Gota, ele quer certinho, mano. Não tem problema. Seu lugar, você já sabe onde é, então. Ó, vamo lá. Todo mundo ajudando. Vai ser uma surpresa o que você tem aí. Vou fazer isso nos corpos pra gente. Vamo lá? Vai chupar, Thiago. Vai lá. Três. Dois. Um. Opa. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Bora aqui sugar. Cuidado de sugar outra coisa, hein. Complicou. Ai, filhado. Tá perto. Vai, cara. Vai. Vai, cara, vamos lá. Vai. Ó, meronha. Pera. Tem isso aqui, tem isso aqui. Olha o meu relógio. Minha parra aí é do prazo Fabiá. Peraí, peraí. Pera, engraçado pra caramba, você vira que ia dar uma pressão nisso. Eu quero também, mano. Eu quero também, mano. Tá com pobremia. Galera, o Renan tá querendo mais um pouquinho. Suga mais. Cuidado aonde você suga. Na moral, hein? Complicou. Vou sugar o máximo que deve, então. Ajuda aqui, ajuda aqui. Cuidado aonde você suga. Ajuda aqui, isso. Isso, ó. Alguém precisa segurar aqui. Ai, não precisa chutar aqui. Dany, você mandou seu amigo, Dany. Seu amigo. Ô, seu amigo, seu namorado. Furou, tá furando. Ah, furou não. Vou pegar outro saco. Ah, furou no meu cois, velho. Iiiiixi. Ah, ele. Você vai assim agora? Ah, porque é fácil, depois é só furar. Três dias depois... O Thiago consegue dobrar as pernas. Só pra você ter uma... Nem cabe. Como é que o Thiago dobra as pernas? É, eu também que tem. E dois? Quer dois? Mano, não tem igual. Tudo na cabeça? Ah, e o outro não pode? Cadê? Foi. Mano, olha... Caraca! Só pica, quem? Mas não foi tudo ainda. Não. Olha o Teve. Mano, olha isso. velho. Cuidado aonde você sube. Olha a moral, hein? Nossa, agora fechou. Tá cega, velho. Você não tem que fechar a tela. Olha isso. Olha o pelo mesmo. Nossa, velho. Não coloca isso na cabeça, gente. Sacola... Exatamente. Já vou até falar. Se quer fazer esse vídeo aí, pode fazer. Não vai colocar na cabeça. É. Vai ter a ajuda do papai e da mamãe. É. Quem mais? Quem quer ser embalado? Embalado inteiro agora. Quando eu era criança, meu pai e meu irmão botavam tanto terror de sacola na cabeça. Eu tinha um medo. Eu também tenho medo. É. É o legal, você me põe aqui. É inteira, Victor, agora. Vai, galera. Vai. Nunca mais. Não vai colocar aqui num negócio! DJ Feja. Não pode você, DJ Feja. Olha isso, mano! Olha aí, cara. Olha assim, cara. Tem um alguém te ligando, sua mãe. Mano, olha que bagulho massa. O que? Por que você está rindo? O Leandro já furou aqui, o Thiago veio passar a mão! Era uma pistola? Não furou não! Não, nada! Passa na pistola! Eu achei que não daria certo, sabia? Não, deu bom, deu bom! Não tem um saco mais... Eu comprei o maior que tinha, eu não sei o violão também! Cara, isso deve ser caro! Tem uns desses na China que você compra que é transparente, viu? É legal também! É mesmo pra viagem, é bom! É bom guardar em doido não, coberta, né? Você suga, guarda a roupa de uma porta, tem 180kg de roupa! Bota aí, bota aí, deixa só um buraquinho aqui, olha! Vai, 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 vai! Ai, caramba, meu Deus! Ai, Calica! Ai, meu Deus do céu! Olha, agora sugou, hein! Mano, olha isso, velho! Não, eu embalei todo mundo babaco, mano! Bola é legal, quer entrar? Cuidado é muito legal! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Mano, muito radical! Não, assim não vai sugar! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tá caindo, velho! Não tem como sair, mano! Olha a bolha aqui, ó! Olha o cocô aí! Ele cagou, velho! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Mano, com alguém de balabaco mesmo! O que aconteceu? Ficou o chifre no zóio ali, ó! Ixi, Maria! O boné é pontiagudo aí, com o ternal! Olha a gente levantar aqui, ó! Vai! Mano, eu queria ser pequeno! Vai, vai! Vai, vai! Temos outro! Mano, olha isso! Agora foi, ó! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Viado! Eu e o Léo e o Coronado, com uma tarde inteira, pensando em um vídeo pra gente gravar, e a gente não conseguiu! Era só eu ter vindo aqui com o Thiago, ele era só eu ter pegado um saco, um atalho! E foi negoso, viado! Tá ligado, né, meu parceiro? Galera, eu tô batalhinha, se for no vídeo, e vou falar pra vocês, dá pra invacar mais coisas! Invacar? É que da hora, eu não lembro, hein? Quê? Um carro! Um carro inteiro, invaquei um carro inteiro! Invaquei! Já veio uma vaca! Dá pra... Dá pra falar... Invacar o que mais, de podendo invacar? A pérola! Dá pra invacar a pérola! Então, assim, tem... Entendeu? Um vídeo gera vários vídeos! Você quer uma ideia de vídeo, legal? Dá pra vocês, então, daqui a pouco! Galera, é isso! Esse foi o vídeo! Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Ave Maria! Vai dar pra isso! Deixa o like, tamo junto! Valeu, nóis e... Fui!